2.000 inscritos. Acabei de ver no YouTube que meu canal tá com 2.000 inscritos, então queria fazer esse vídeo para dar um beijo no coração de cada um de vocês, 2.010 pessoas que se inscreveram na garagem do Turco nesses 4 anos de existência do canal. É muito pouco de modo geral, tem muitos canais maiores por aí, mas eu gosto de cada um de vocês, eu agradeço cada um de vocês e pode ter certeza que por mais que 2018 esteja sendo um ano complicado para mim, profissionalmente, em termos de saúde também, mas sempre que possível, sempre que der, sempre que dá, eu tento colocar um videozinho legal no canal, não tem sido tão produtivo quanto 2017, mas eu tô fazendo o meu máximo para manter o canal vivo nessa fase complicada que eu tô passando, com a esperança de que em 2019 as coisas melhorem e eu acho que elas vão melhorar. Então, cara, muito obrigado para todo mundo que tá inscrito no meu canal, não me abandonem, às vezes eu dou uma sumida, mas eu sempre volto e sempre tento fazer o meu melhor possível. Quem tá inscrito no canal há um tempo já sabe como que é o mote aqui das coisas. Eu não sou um bom piloto virtual, mas eu gosto muito de jogos de corrida, de simuladores de corrida. Então, se você compartilha desse gosto comigo, se você gosta, mesmo que também você talvez não seja tão bom quanto muitos youtubers espetaculares que tem por aí, se você só gosta, cara, vem fazer companhia aqui pra gente que vem da risada das minhas cagadas, das minhas bobagens, porque no final das contas é o que vale, o que vale a pena é se divertir e tentar fazer o melhor possível, mas acima de tudo se divertir, beleza? Então, pessoal, continuem inscritos aí na garagem do Turco, porque 2019 vai ser um ano mais legal, mais produtivo, vou conseguir trazer as novidades que eu tinha planejado para 2018 no meu canal. Continuem me acompanhando nas minhas bobagens, nas minhas cagadas, nas minhas risadas, porque no final das contas é pra isso que eu tenho esse canal no YouTube já há quase 5 anos. Não é pra ganhar dinheiro, não é pra ser famoso, não é pra nada, é só pra compartilhar esse gosto que a gente tem em comum por corridas de carro, por carros de corrida, por jogos de corrida, por simuladores de corrida, tudo que tem 4 rodas ou 2 rodas e corre numa pista ou na terra, a gente tenta compartilhar aqui na garagem do Turco, beleza? Então, pessoal, muito obrigado por não terem me abandonado nesse ano complicado, nas minhas desaparecidas. Eu prometo fazer o máximo para que aqui em 2019 a gente seja o mais produtivo possível e o canal tenha o seu melhor ano até então, beleza? Valeu, pessoal! Tchau, tchau!